E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, tenho uma boa notícia e uma má notícia pra você. A boa notícia é que eu ganhei R$ 184 com a Argentina, porque já vou explicar direitinho pra você. E a outra é que eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, porque eu tô sem internet, pra variar, porque agora pra eu não ter internet aqui na nossa querida Claro, chove e não tem internet, cai. Mas agora não precisa mais, agora é só ameaçar. Então deu ventinho, já tô mais de uma hora sem internet, a gente paga uma fortuna pra Claro Net e não tem o serviço horroroso, tô mais de uma hora sem internet. Então não sei que hora você vai, tô tentando gravar esse vídeo desde as seis e meia da tarde, já são quase, sei lá, vinte pras oito e não consigo gravar. Olha só, mas um dia a gente chega lá, um dia a internet volta. Eu postei um vídeo hoje de manhã falando sobre o jogo da Argentina, né? E aí me surpreendi com o pessoal falando que, bem dividido, ah, eu vou torcer pra Argentina, vou torcer contra, e eu falei no vídeo que eu não consigo torcer a favor da Argentina, não consigo torcer. Não, ah, vai, Argentina, tenho camisa, acho bonita, o jeito que eles veem o futebol, a torcida, mas eu não consigo torcer a favor. Mas aí eu fiz o seguinte, apostei na SportsBed.eu na Argentina, e aí consegui uma graninha, 184 reais. Porque aí você vai fazendo as apostas, né? Messi, gol do Messi, mais de três gols, gols no primeiro tempo, no segundo tempo. Então, pelo menos isso. E aí algumas pessoas falaram que o Torsk gosta, tem o mesmo sentimento que eu, gosta do Messi, mas não gosta da Argentina. Outros não iam torcer, outros também não conseguem torcer, outros conseguem. E aí teve gente que falou, ah, não vou torcer pra racista. Porque, gente, não dá pra generalizar, né? Porque não é todo argentino que é racista. E como se no Brasil não tivesse racismo, né? Mas é... Eu fiquei contente com as opiniões. É claro que tem outro imbecil aí que comenta, que dá até vergonha se eu pudesse escolher e pedir pra... Teve um cara que falou assim, é, você vai torcer pra cabeludo. Olha a cabeça do cara, olha a mentalidade do cara. É, porque você vai torcer pra Argentina. Muita gente torceu pra Argentina, da América do Sul. O cara escreveu, é, cabeludo, vou torcer pra cabeludo. Eu fico pensando, eu tenho dó, sabe de quem? Do filho desse cara. Do filho do cara que tem esse pensamento. Que não pode torcer pra Argentina porque tem cabeludo na Argentina. Então eu peço se você ver... Se você perceber, se você ver esse tipo de comentário aqui, racista, preconceituoso, denuncia, por favor. Outro dia eu fiquei chateado, eu recebi uma... Uma mensagem no Instagram de uma senhora, uma senhora dos 70 anos, que os netos dela acompanhavam o canal. Ela falou, pô, eu fico tão chateada. Barulho, toma mais cuidado com as pessoas que comentam. Eu tenho muito racismo, muita homofobia. E eu... E o próprio Tube vai limpando, né? Mas eu... Se você perceber, denuncia. É que graças a Deus a maioria de vocês aqui é gente bacana. É só se olhar os comentários. É gente bacana que... Que tava torcendo pro Messi. Outros queriam que o Messi desse bem, mas não que a Argentina perdesse. Outros vão torcer porque é a América do Sul. América do Sul contra os europeus. Então amanhã a gente faz um vídeo falando... Um pouquinho menos de França e Marrocos. Que eu torço pra Marrocos. Eu acho que você também vai torcer pra Marrocos. Eu acho que é uma zebraça. Mas eu acredito que... Quero torcer pra... Quero que Marrocos, pelo menos, passe pela França. E quem sabe dá uma zebra aí, né? Deixa eu dar um recado num joguinho de futebol, manager, que você que sempre sonhou ser jogador de futebol. Confere esse vídeo aqui. Confere esse joguinho que é legal pra caramba. Você constrói até estádio no jogo. Confere aí. Pessoal, o Futebol Team é um jogo de gerenciamento de futebol totalmente de graça. Nesse joguinho você pode viver as emoções de uma partida real e jogar campeonatos online. Aí você faz o seguinte. Você entra no jogo, cria o seu time. Dá até pra desenvolver estádio. Aí você reúne jogadores, personaliza seu time, treina seu atleta, coleciona itens, abre pacotes e ainda dá pra fazer upgrade e trocas. Faz o seguinte, ó. Se registra no link que tá na descrição e você já vai receber 200 pontos de energia como bônus. A gente tá esperando por você. Confere lá. Legal, né? Dá uma olhadinha. Tá no primeiro link da descrição. Você já baixa, já confere como é que é. Esse negócio de montar estádio me encantou. De você fazer seu próprio estádio. Olha só. Basquete. Faz tempo que a gente não fala do basquete. No São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, lá da Copa América, né? De basquete lá na Argentina. E agora tá jogando pela NBB. Na quinta-feira venceu o Fortaleza pro Cento e Ones 81 e joga agora no sábado na Arena Unifacisa contra Unifacisa, sábado às 7 da noite. A transmissão vai ser do SPFC Play. Então você que gosta, eu sempre gosto de dar essas notícias do basquete também. E o futebol feminino nós transmitimos pela Dali, pela plataforma Dali. Foi muito legal trocar ideia com mais de 40 pessoas que estavam ali no chat, discutindo, conversando com a gente. E passando raiva com o feminino, porque o feminino não jogou nada. Tomou sacode nos dois jogos contra o Santos. Eu esperava muito mais desse time feminino e foi eliminado do Campeonato Paulista. Agora, Santos faz a final contra o Palmeiras, que eliminou a Ferroviária. E aí, gente, é o que a gente tava comentando na live lá, durante o jogo, assistindo o jogo. O São Paulo vai deixando de ser protagonista, né? Vai deixando de ser protagonista no futebol masculino, que já não é protagonista há muito tempo. Aí vai deixando de ser protagonista no futebol feminino. Vai deixando de ser protagonista nas categorias de base, que faz muito tempo que não ganha nada. É isso, gente. Nada mais é do que o reflexo da decadência do São Paulo em todos os níveis, em todas as... Daqui a pouco eu não duvido nada de acontecer a mesma coisa com o basquete. Porque aí vai caindo, né? Não vai sendo mais protagonista, vai sendo coadjuvante, vai sendo eliminado dos torneios, aí não vai conquistando mais título. E logo hoje, que a gente comemora 30 anos do primeiro título mundial, vou falar bastante sobre isso no vídeo de amanhã. E a Formiga, falando ainda do futebol feminino, a Formiga se despediu do São Paulo, acabou o contrato dela. A terceira passagem dela pelo São Paulo, volante de 44 anos, um dos nomes importantes na história do futebol feminino. Nessa última passagem foi decepcionante. 17 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Não participou super pouco. Nem no feminino, o medalhão não dá certo no São Paulo, né? Essa última passagem foi realmente muito ruim da Formiga. E aí, falando sobre isso, tem muita gente, a gente tá conversando nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Barolo, contratação, São Paulo, mais atuante no mercado, ninguém tá contratando, só o São Paulo tá se mexendo. E aí eu recebo, todos os dias eu recebo, sei lá, não vou dizer centenas, mas umas dezenas de nomes, assim, dezenas não, vai. Pelo menos uns 15 nomes eu recebo. Ah, porque saiu esse. Ah, olha esse aqui. Ah, o São Paulo estaria de olho nesse. Ah, o São Paulo quer vender não sei quem. Ah, o São Paulo vai comprar não sei quem. Ah, o São Paulo é moeda de troca com não sei quem. E aí, eu tava vendo umas notícias na imprensa hoje, e também isso não é de agora, isso já acontece há algum tempo, sempre aconteceu, na verdade, e não é um privilégio de acontecer só com o São Paulo. O que que é? São os empresários de cabeças de bagre, os empresários dos perebas, que nessa época do ano começam a plantar notícias sobre os jogadores que eles têm, né, que eles têm na mão, que eles representam, pra tentar ludibriar a torcida. Fazer um movimento de pressão aí, pra torcida, e pro São Paulo contratar. Não é só pro São Paulo, eu admito, né, tem vários clubes também que caem nesse mesmo golpe, ou nessa malandragem dos empresários. Então, o que me preocupa, porque hoje em dia é muito fácil, né, gente? Hoje em dia você tem uma, monta uma continha no Instagram ali, adiciona meia dúzia de páginas do São Paulo e tal, solta uma dessa aí que, ah, que o São Paulo está de olho no Rogério Barolo, hein, o zagueiro, né, que já foi um, já na juventude, ele era bom, hoje ele tá meio paradão, mas, meio barrigudo, mas, ó, ainda dá um caldo pra jogar do lado esquerdo ali. Começa a repercutir, claro que eu tô brincando, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Aí vai numa mídia social, vai na outra, aí alguém já empolgado já vai na rede social do Belmonte, ó, Belmonte, ó, esse cara aí, esse cara é bom, hein, São Paulo tá atrás desse cara. Então, eu peço a você, tome muito cuidado com esses nomes que aparecem aí. Tem muito cabeça de bagre que tá na iminência de ficar desempregado e que os empresários tão fazendo esse papel de tentar encaixar esses caras em grandes clubes. Então, aí você vai caindo, né, você vai, aí, ainda mais o São Paulo que tá nessa pindaíba, aí o cara aceita qualquer coisa, oferece o cara por qualquer coisa, por empréstimo, pra ganhar. O meu medo, na verdade, assim, isso acontece com todos os clubes, isso acontece, mas só a privilégio do São Paulo. O meu medo, sabe qual é o meu medo? Dos caras no São Paulo que não tem vivência nenhuma no futebol, como o Belmonte, não tem experiência nenhuma de administração, engolirem essas, caírem nessas roubadas aí e começar a trazer cabeça de bagre. Porque a gente tem, né, experiência com cabeça de bagre, a gente tá cheio. Então, em vez de ter um sistema produtivo de profissionais indo atrás de jogadores, é mais fácil você ficar na sua sala recebendo o telefone de empresário picareta, né? Ó, meu empresário, ó, esse cara aí é bom, hein? Ó, é mais fácil, né? Aí você só contrata a cabeça de bagre, pega um videozinho do cara lá, fica encantado, fala aqui, ó, fala pro Rogério Senna que ele joga de ponta, hein? E pronto. E o São Paulo contrata. Esse é o meu medo, essa é a minha preocupação. Porque, sinceramente, pelo histórico de negociações no São Paulo nos últimos anos, e dessa gestão também, eu não confio nesses caras. Eu acho que eles não trabalham do jeito que tem que trabalhar pra trazer cara que ninguém viu, pra pesquisar. A gente já falou, cansou de falar aqui, mercado sul-americano, mercado europeu, segunda divisão. Esses caras não trabalham. Então, eu acho que é muito perigoso quando você tem esse tipo de empresário. E no São Paulo a gente sabe que é uma festa de empresário, né? O São Paulo é o clube que paga comissão pra empresário. É só você ver as negociações nos últimos tempos aí no São Paulo. Nos últimos anos do São Paulo. Essa é a minha única preocupação. Mas tome cuidado pra gente não ser usado por essa gente pra tentar colocar a cabeça de bagre no nosso time. Até porque, de cabeça de bagre, o nosso time está cheio ainda, infelizmente. Mesmo a gente tendo se livrado de alguns. E sobre as novidades das especulações, o Fortaleza desistiu do Wellington Rato. E surgiram umas informações que o Wellington Rato quer jogar no São Paulo. Nossa, o Wellington Rato disse sim para o São Paulo. E vamos comemorar. E aí, qual seria a proposta? O São Paulo fez uma proposta de 4 milhões pelo Wellington Rato por 70% dos direitos pagados parcelados. Agora seria a proposta de 5 milhões e meio por 100% dos direitos. E aí vai ver como é que vai fazer esse pagamento. Provavelmente parcelado também. É isso que estaria pegando. Essa definição do prazo de pagamento. E aí eu faço a mesma pergunta que eu faço sempre pra você. Já gastaram 5 milhões no goleiro Rafael. Vão gastar mais 5 milhões e meio no Wellington Rato devendo salário para os cabeças de bagagem que estão lá. Para os caras que estão lá sem receber salário. Os caras que estão lá sem receber direito de imagem. Salário, quando eu digo salário, eles são direito de imagem. Grana, grana que estão devendo. Então você está lá no clube, você já não tem aquela cobrança, você já faz aquele corpinho mole, você não está muito preocupado com a vida. Estão devendo salário pra você. E você vê a mesma diretoria que te deve salário contratando o jogador gastando dinheiro. E a promessa, mais uma vez, a promessa era que o São Paulo vai pagar todas essas dívidas até o final do ano com os jogadores. Algo em torno de 6 milhões. Se bem que já falaram que iam pagar antes da reapresentação. E a representação é amanhã. Eu não sei que eu estou sem internet. Talvez ele tenha pago já. E eu não estou sabendo. Mas como eu estou sem internet, eu não sei se pagaram ou não. E o Igor Gomes estaria já de contrato assinado com o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro pode perder alguns jogadores. E o Igor Gomes já teria assinado o contrato. Só que aí o que falta definir. Quando esse contrato entra em vigor. Porque o contrato do Igor Gomes acaba no final de março do ano que vem. O Atlético quer o Igor Gomes logo no começo do ano pra fazer a pré-temporada. E aí, qual é a negociação com a diretoria do São Paulo? Que recentemente fechou com o Rafael, a mesma diretoria do Atlético. Qual seria a negociação? Se o Atlético poderia dar uma compensação financeira pro Igor Gomes ser liberado antes do final do contrato. Porque ele já pode assinar pré-contrato. Desde o finalzinho do ano ele já pode. Porque são seis meses. A FIFA permite. Então, só está faltando esse detalhe. E aí, o que eu quero falar pra você e quero saber a sua opinião é o seguinte. O Igor Gomes estaria incomodado, se sentindo não confortável mais de continuar no São Paulo. Porque a torcida está bravinha com ele. Ele ficou magoadinho, né? Ele está sendo criticado pela torcida. Na minha opinião, na minha modesta opinião, você deve imaginar o que eu penso. Pra mim, é mais um bunda mole, mimado, que vai embora. É mais um bunda mole, que não teve culhão, que não teve coragem de bater no peito. Como o próprio... Só vou citar um exemplo. Como o Rogério Senne fez, quando ele foi vaiado pela torcida do São Paulo. O Rogério Senne, foi chamado de pipoqueiro. Bateu no peito e falou, é, pipoqueiro. Não ficou magoadinho. O Rogério Senne, como o Marcelinho Carioca, não ficou no Corinthians. Como o Edilson, não ficou no Corinthians. Como a torcida quis bater nele. Mais recentemente, como o próprio Rony do Palmeiras, não ficou magoadinho que a torcida vaiava ele. Os caras deram a volta por cima. Por quê? Porque tem personalidade. Como o Rogério Senne teve, que foi chamado de pipoqueiro. Então, não é que a torcida queimou o Igor Gomes. É mais um bunda molinho, um bunda molinho, mimadinho, criado embaixo da samambaia, na varanda gourmet da casa da avó. Que vai embora, porque tá magoadinho com a torcida. Três jogos ruins, a torcida do Atlético, que não é trouxa. Se pegar no pé dele, ele também vai chorar embaixo da samambaia da avó. Porque não tem essa personalidade, não tem essa capacidade de bater no peito e falar, eu vou jogar bola. Mas, tem o outro lado, né? No primeiro gol que ele fizer lá, no Campeonato Mineiro, pronto. Ai, porque a torcida do São Paulo queima jogador. Aquelas pataquadas que a gente tá acostumado. Amanhã eu volto no vídeo do meio-dia. A gente vai falar sobre o primeiro título mundial. Faz 30 anos hoje. Eu, sinceramente, tenho uma impressão que, de título mundial, tenho uma impressão do seguinte. Ainda mais se mudar o esquema de competição lá no Mundial da FIFA. Eu acho que é o seguinte, quem viu, viu. Quem viu o São Paulo ser campeão do mundo, viu. Quem não viu, eu acho que vai ser muito difícil. O São Paulo tava no auge 30 anos atrás. Eu lembro como se fosse hoje. Vou contar a minha história de onde eu tava naquele jogo. Eu tava em Bauru, na República, onde eu morava com oito caras. A grande maioria que torceu pro Corinthians. E a gente dá mais detalhes no vídeo de amanhã, meio-dia, tá bom. Se inscreva, deixe seu like pra você concorrer à camisa quando a gente chegar a 480 mil inscritos. E presente da São Paulo, manhã do Alphashop. Tá tudo na descrição do vídeo, tá. O Instagram, até chegou a taça da Libertadores Oficial da Comebol. Linda pra caramba. Essa eu acho que ainda é possível, que eu consiga ver. Quando já tô veinho, vou fazer 53 anos sábado. Talvez ainda veja se aconteceu milagres o São Paulo ganhar aquela Libertadores de novo. Então se inscreva no canal, tá bem. E eu queria, no momento, uma guila, deixar um abraço pra todo mundo. Todos os amigos, vários amigos que colaram na live da Dali. Que a gente fez a transmissão ao vivo, o react do jogo feminino. Legal pra caramba, trocar ideia, baixar o aplicativo. Legal pra caramba. Tomara que a gente tenha mais outras transmissões. A Dali é uma plataforma que tá pegando, comprando direitos de transmissão e distribuindo pra mídia alternativa. Tomara que esse seja o futuro. Então, eu volto. Vou deixar o vídeo da manhã aqui, falando da Argentina, do Messi, que tá maradonizado. Nem falei o resultado. O atropelo da Argentina em cima da Croácia. Esse time horroroso da Croácia, que em cinco jogos da Copa, até o jogo de hoje, ganhou um, empatou quatro e hoje perdeu. Foi humilhado. Quando eu critiquei o time da Croácia, teve gente falando, não, o time da Croácia é bom. Teve um cara que me xingou, aqueles que eu não sabia nada. Que era isso, que era aquilo. Que a Croácia fazia exatamente o que ela queria. Tô vendo mesmo como a Croácia fez exatamente o que ela quis. A Argentina atropelou. E se tudo seguir nos trâmites, não mais, pega a França. Amanhã a gente faz o vídeo falando do Mundial, com mais novidades do São Paulo, que eu vou gravar de madrugada. Vocês assistam o vídeo do que eu fiz na madrugada. Acordei o prédio inteiro aqui. Espero que hoje eu vou ter que gravar de madrugada de novo, isso não aconteça. E amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Fiquei com Deus. Aqui no Evai São Paulo, aqui é vamos, São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Te espero amanhã, meio-dia. Forte abraço. Tchau.